Oi galerinha, tudo bem com vocês? O meu nome é Vinícius e hoje eu vim me dar o meu breve depoimento a respeito do Lift Detox Caps. Além de dar depoimento também, eu vou te explicar se ele realmente funciona e como ele funciona. E também eu tenho um alerta muito importante pra te dar. Isso sim é algo que pode estar evitando que você vá parar até no hospital. Então preste muita atenção. Então já deixa seu like, fica até o final e bora pro vídeo. Mas antes de mais nada, pra você sair daqui e saber absolutamente tudo sobre o Lift Detox Caps, eu vou te explicar brevemente o que vem a ser esse encapsulado. Então vamos lá. O Lift Detox Caps é um encapsulado 100% natural. Ou seja, qualquer pessoa pode estar tomando dele. E além disso, por ser um produto natural, ele foi testado e aprovado pela Anvisa. Então isso só garante a segurança e eficácia desse produto. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quais são os benefícios que o Lift Detox Caps pode trazer pra você? Uma, acho que o primeiro e o mais forte deles é a diminuição de apetite. Por exemplo, eu senti muito isso. O Lift Detox Caps conseguiu muito diminuir o meu apetite. E consequentemente eu acabei ingerindo menos calorias e fui perdendo peso. Outro detalhe muito importante também é que ele consegue acelerar o seu metabolismo. Com o metabolismo acelerado você consegue queimar gorduras mais rapidamente. Então isso acelera o processo de perda de peso. Outra coisa também, ele consegue regular o seu intestino. Ele consegue fazer o seu intestino trabalhar da maneira correta. Então, além de fazer você emagrecer, você vai sentir, como posso dizer, uma melhora na sua saúde também. Tanto pra perder peso como a sua saúde interna. E um detalhe importante que eu já ia esquecendo. O Lift Detox Caps é vendido somente no site oficial. Lá você vai ter a garantia e segurança desse produto. Então assim que você entra no site, você escolhe lá a melhor oferta. Que foi o que você preferir. Porque ela vai ter de um pote, dois potes, três potes. Eu recomendo que você compre logo três potes. Pra não estar comprando todos os meses. Mas enfim, assim que você entra lá, você escolhe a melhor oferta que lhe convém. O melhor kit pra você. Você coloca lá a forma de pagamento. E depois você coloca o endereço de entrega. Tá demorando em média aí, oito, nove dias pra ser entregue. Eu moro aqui no Nordeste. E o meu kit de três potes, que foi o que eu acabei optando em comprar. Demorou oito dias pra chegar. Então é super rápido. Outro detalhe também, que me fez me interessar muito por esse produto. É o fato de ele conseguir localizar a gordura localizada. Localizar a gordura localizada. Mas enfim, vocês entenderam. Eu tinha muita gordura aqui na barriga. E isso me incomodava bastante. Então eu decidi comprar esse produto. E por incrível que pareça, parece que ele sabia onde era a gordura localizada. E foi direto ao ponto. Eu consegui perder muita gordura aqui nos gominhos que chamam, né? Os famosos pneuzinhos. Então eu consegui também perder muito peso aqui nessa área. E como você deve estar tomando o Lift Tox Caps? É muito simples. Você deve tomar duas cápsulas por dia durante, perdão, antes de cada refeição. Um exemplo simples. Pode ser um antes de café da manhã. Outro antes de almoço. Ou um antes de almoço e outro antes de jantar. Vai depender da sua escolha. Então é bem simples de estar tomando o Lift Tox Caps. E por que eu optei por esse produto? Eu ainda estou um pouco acima do peso. E assim, eu não tenho muito tempo para praticar esportes, fazer academia. Porque eu tanto trabalho como também estudo. Então eu não tenho tempo suficiente para dedicar o meu corpo. Então um amigo meu, nutricionista, Dr. Roberto, me indicou esse produto. Que é um produto novo. Novo não assim, tem alguns meses. Mas é um, entre aspas, um produto novo que está surgindo agora. E que está trazendo muito resultado para quem está utilizando ele. Então o Dr. Roberto me indicou esse produto. E já faz três meses que eu comecei a tomar ele. E nesses três meses eu já perdi quatro quilos e meio. Então eu estou muito satisfeito com o resultado. Porque eu sou uma pessoa que não pratica nenhum esporte. Não faço academia. O que eu ainda faço, para dizer que eu não faço nada, é uma caminhada. Quando eu chego no trabalho eu dou uma caminhada mais rapidinho. Porque eu já tenho que estudar de noite. Então o Lift Tox Caps é algo que veio e me ajudou bastante. Porque eu tenho uma vida muito corrida. Não tenho tempo para estar praticando esportes. Então sua dúvida é. Se o Lift Tox Caps funciona? Sim, ele funciona muito bem. Agora tem algo que você tem que se atentar muito. Então presta muita atenção no que eu vou te dizer aqui agora. É normal que você vá na internet procurar para o Lift Tox Caps. E encontre vários sites falando que vendem esse produto. Sites esses como Mercado Livre, OLX, outros sites de revendas. Eu só tenho um aviso para dar a você. Não compre nesses sites. Mesmo que você veja às vezes um desconto. Que tipo assim, faça você ter vontade de comprar aquele site. Não compre. Esses sites muitas vezes vendem um produto pirateado. Por isso que eles conseguem oferecer. Por um preço abaixo do que o Lift Tox Caps realmente é vendido. Então você consumindo um produto pirateado. Que não é feito em laboratório. Que nunca foi deixado pela Anvisa. Tem sérios riscos de fazer. Você ter um problema de saúde muito grave. E até ir parar no hospital. Então tome muito cuidado a estar comprando esse produto. Então pensando em você e a sua segurança. Eu vou deixar o site oficial na descrição desse vídeo. Esse é o único site oficial onde o Lift Tox Caps é vendido. Então mesmo se você não for comprar agora. Entra lá no site. Dá uma olhada. Se familiariza com ele. Para que na próxima vez que você decidir comprar. Você conseguir diferenciar o site oficial do site falso. Então o site eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então esse foi o vídeo galera. Espero que você tenha gostado. Esse foi um breve depoimento a respeito do Lift Tox Caps. Tirei algumas dúvidas de vocês. Que muitas pessoas têm. Que inclusive até eu tinha. E se você tiver mais dúvidas além dessa. Você deixa aqui nos comentários. Que eu vou tentar responder você o mais rápido possível. Tá certo? Então forte abraço e valeu. Tchau.